Fala galerinha do canal do meu e do seu canal Multigames E aqui quem fala como sempre é seu amigão Diego Mult Espero que esteja tudo certo aí com vocês Belezinha com vocês E mais um vídeo aqui no seu canal e no meu E está relacionado a uma loucura que está acontecendo Na livraria Saraiva relacionada a Black Friday Que seria o esquenta ao Black Friday E está relacionado a DVDs, CDs e Blue Ways Essa promoção começou no início de novembro No meio ao fim de novembro E ela vai até dia 3 do 12 galera Essa promoção E essa promoção os preços são variáveis Os preços são Tem de R$ 1,90 Tem de R$ 4,90 Tem de R$ 9,90 Tem de R$ 14,90 Tem de R$ 19,90 E variáveis Até se não me engano R$ 99,90 Belezinha Mas Vamos deixar de delonga Quem ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal Depois de se inscrever no canal Clique no sininho Para receber em primeiras mãos notificações É claro Não deixe de dar o seu like Aí Que me ajuda E ajuda ao YouTube Ver que vocês estão gostando do conteúdo E compartilhe com seus amigos Na rede social Não é isso? Então vamos ao vídeo E vai ser um vídeo massa Viu galera? Fica aí Vamos ao vídeo Eu acho que vocês já sabem O que seja aqui Tchan 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 Sim galera É os quatro Primeiros filmes Da franquia Transformers Coleção Quatro filmes Que são Transformers Transformers O primeiro é O Transformers O segundo é Transformers A Vigância dos Derrotados O terceiro é Transformers O Lado Oculto da Lua E o quarto filme É a Transformers A Era da Extinção Como vocês podem ver É da Paramount Pictures Tem aqui Quatro discos E aqui tem relação Aos filmes Transformers Do diretor Mike Bale E do produtor executivo Steve Spiegel Esta é uma empolgante batalha Entre os Outboats E os Deception Quando o épico combate Chega até O maior obstáculo Entre os cruéis Deception E a fonte de energia Suprema É uma pista Que Sam Wins Sia LeBolf Possui Junte-se a guerra De homens contra máquinas Nessa extraordinária aventura Não há dúvida Este é o maior espetacular Filme da temporada Rubens Edval Filho Então Tela Indiscreen Anamófico Áudio Inglês E português 5.1 Dove dígito Legendas Inglês E português 143 minutos E contém Extra Estou até Assistindo ele Agora O segundo filme Transforma A vingança Dos derrotados A batalha pela terra Continua Nesse super sucesso De ação Do diretor Mike Bale E do produtor executivo Steve Spielberg Quando Sam Wins Sia LeBolf Descobre a verdade Sobre as antigas Origens Transforma Ele tem que aceitar Seu destino E o início A Opt Prime E Bubble B Em seu app Combate Com Deceptos Que retornaram Mais forte De quem nunca Com um plano Para destruir Nosso mundo Tela Indiscreen Anamófico Áudio Inglês E Português 5.1 Dolby Digit Legenda Inglês E Português 150 minutos E contém Extra Já Transformas Que é o terceiro Transforma O Lado Oculto Da Ilha Da Lua Aliás Um misterioso Evento Do passado Na Terra Ameaça De defragar Uma guerra Tão grande Que os Transformas Sozinhos Não serão capaz De salvar O planeta Sam Inkskin Siar Leboff E os Autobots Tem que lutar Contra o mal Defendendo Nosso mundo De crueldade Devastadora Dos Deceptos Nesse super sucesso Do diretor Mike Bale E do produtor Executivo Steve Spielberg Belezinha E o quarto filme Transforma A Era da Extinção Do diretor Mike Bale E do produtor Executivo Steve Spielberg Chega o melhor Transforme De todos Com a humanidade Ameaçada Em extinção Por causa De uma terrorizante Nova ameaça Está nas mãos De Optio Prime E do Outboats Salvar o mundo Mas agora Que o governo Da Terra Se virou Contra os Transformes Eles vão precisar Eles vão precisar De um novo time De aliados Incluindo o inventor Então esse aqui é o box né A classificação A classificação indicativa É 12 anos Contém Violência Não recomendado Para menores De 12 anos Então é isso aqui Vamos abrir aqui E mostrarei a vocês Como é A capa é a mesma Da case Como vocês podem ver Aqui né Aqui ó A mesma coisa Que eu já falei Para vocês né Aí tem os Os discos né Está aqui o pequeno príncipe Do Da última Aquisição né Que eu estava assistindo Então vamos tirar aqui Para vocês verem né Aqui já é uma Capa alternativa Como vocês podem ver E aqui fala De cada um dos filmes Aí você pode botar É uma capa É Da sinopse De cada filme Aqui né É uma sobrecapa né Então é isso galera É Esse box aqui Saiu Para mim Pelo preço Pelo preço De 9,90 E eu economizei Nessa aquisição Aqui Depois eu irei colocar Aqui depois né 30 reais galera É Ainda continua O Essa promoção né Como já falei Vai até Vai até 3 de dezembro Desse ano né E Corra galera Para vocês receberem Quer dizer Comprarem Esse item Que é de coleção né Belezinha Então é isso Foi Foi a aquisição Lá da Saraje Essa aqui será A primeira parte Porque já tem a outra né Então é isso galera Espero que tenha gostado Do vídeo Quem ainda não é inscrito No canal Se inscreva no canal Depois de se inscrever No canal Clique no sininho Para receber As primeiras notificações Não deixe de dar O seu like E compartilhar Com seus amigos Nas redes sociais Fui galera Tchau